Eu quero porque eu quero arrancar esse negócio, né, amigo? Vou buscar o Xarope, como dizia a Rochelle. Jogo a qualquer momento pousando naves quando eu estou nessa sessão que ficarem aqui e eu foda-se. Hum, eu perco que vou ter que dar... Nossa, vou ter que dar a volta que vocês estão lá, que merda, né, velho? Que merda, velho! Que merda, velho! Que merda, velho! Pare de me seguir, macaco! Pra cá, né? Se merda... Hum... Ai... Hum... Por que eu estou vendo o jogo num pause quando eu estou olhando o mapa. Isso é mancado! Parada, amigo! Não passe a arma! Pelo menos... É para cá. Ah... Aeee... ... ... ... ... ... ... ... ... Vai ela hoje, vivão Direita, sobe, tá de boa Tá certo senhor, tudo bem? Tá passando aqui, tá? Tranquilo? Como é que vai a família? Bem né? Que isso cara, só perguntei sua família Diagnósticos rápidos e exatos Ouça o dinheiro de volta Deve estar por aqui E acredito que seja o ultimo O quadro não era tão grande assim É esse peito de bioespuma? Muito ferido? Bastante Nós vamos tirar a possibilidade Não foi isso que ele tinha perguntado Ele perguntou ferido? Não foi muito ferido Estação Kikowani Estamos quase chegando Me solta Me solta Me solta Um instante Dante, primeiro socorro Agora? Como assim velho? O cara tava achando lá atrás Faz duas horas Vamos ver com meus socorros agora Ah não mano É a melhor equipe isso aqui Deve ser É a melhor equipe É a melhor equipe Meu Deus cara Tá melhor? O que foi? Os trechos passavam debaixo da terra Até a cidade velha Vamos achar um dos túneis E andar até lá Vai me carregar pelo caminho querido Estava pensando nisso Mas já que está se sentindo melhor A porta! Sargento? Vem cá dar uma olhada Sargento? Vem cá dar uma olhada Isso quer dizer que estamos ferrados, não é? Sim. Ainda não. Espere aqui. Vamos roubar o Phantom. Está aterrissando. Agora é a nossa chance. Mickey, você está comigo. Vamos, Pluto, vamos. Começa aí. Está lotado, gente, aí, velho. Torra. Eu queria tirar esse torreto de Juve, mas... Está ganhando. Está ganhando agora. Pelos Profits, mas só tem um. Mate o piloto. Seja o que Deus quiser. Mate o piloto. Então está bom. Por que estão mandando tanta mensagem no Whatsapp aqui? Pelo amor de Deus, estou trabalhando, caralho. Ante o piloto. Matem-i, também... TEMPe O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou ficar com vocês aqui gente? Porque ninguém me avisou Ah legal, só eu não posso subir Legal hein vocês, muita gente tirou a parte de vocês Tudo certo aí atrás? Tudo certo, nossa, vamos ocupar as suas corredas, isso mesmo, isso mesmo, é assim que tivemos os verdadeiros Não, não fica mais emocionante não o PHP Comparado com o Doom, colocar a dificuldade maior em Halo é só dor de cabeça Agora em Doom você fala, pô, realmente eu sou sinistro, mas agora em Halo é só perder de tempo, não tem nada de mais colocar na dificuldade alta Eu mesmo que estou jogando pela história, estou cagando pela dificuldade muito, não é um jogo pela dificuldade É a obra do pai, velho É pra lá que estamos indo, acabe com eles Bem-vindo para a Terra, eu não gosto de um trofão Não, não, não... Gameplay é totalmente dispensável Porque eu não tenho a pegar, não sei, eu não sei Ah, Gameplay é do Doom, comparado com a do Halo é muito melhor A do Halo literalmente só anda e atira, não tem muito o que pensar Já passei por outros amigos Já passei por outros amigos Cuidado com os movimentos, vai ser a briga fraco Perdaço nem sei o que que é, velho O que é que você faz? Eu acho que encontramos uma tocha de lua Vamos ver Eu acho que temos uma troca de lua Eu acho que temos uma troca de lua Eu acho que temos um pouco a dor Eu acho que temos uma troca de lua O que quem está vendo, sabe? Tem muita escolha Se agrupando próximos à cratera da ruptura de falha espacial Que certo Aposto que a capital se moria É, a bosta é isso. Morre não, traga! Morre não, traga! O cara não morre não! Eu estou preso daqui até você abrir a porta, cadê? Ui, caceta de agulha! Não é nada bom, né? Não é nada bom, né? Como disse o ditado, a vigência é um prazo feito! Acho que a prazo não é minha, Dani! Não tem vazado, não são livres, ok? Não tem vazado, não é nada bom, né? Não tem vazado, não tem vazado, não é? Não tem vazado, não é nada bom! Não tem vazado, né? Verão, não tem vazado, não é nada bom? Por que você não morre, inferno? Morre! Eu preciso acertar os tios do Meadowboy Vocês estão brincando com o que? Eu vou parar em cima de vocês É como se eu tivesse na mesma nave com vocês, só que não Você é louco, 30 horas disso, mano, nossa, uma coisa de 30 horas de Doom que é incrível Busca foda em cada momento, nossa, trilha sonora, bagulho, cinemática, somente foda Agora a Reyla de uma... Assim, é legal, você passar uma tarde jogando e tal, mas... Pra que sofrer, né, velho? Não sei o que que eu faço, porque eu vou tudo, velho Eita porra, eu nem entrei, velho A porta abriu, eu vou primeiro Eu vou me fudir aqui Ah, não é isso, velho Estou bem na hora E aí, vocês vão ficar aí fora mesmo? Vou montar aí se quiser ajudar Se eu tivesse aliados É, aposto que sim Tá aberto Entendido, nós nos seguiremos Derrubar isso aqui pra ele cair, né? Nossa, o crime era ficar as paradas, velho Que legal Tem 357 fãs na tua vida Peguei! Não dá pra subir mais que isso, top! Não dá pra subir mais que isso, top! Essa nave não fica, parada, meu Deus! Que legal Ela é um helqueixo do Chefe Mano... eu tenho que deixar a nave Alta Tem que ficar atirando É, velho... O que é que eu tinha inimigo? Um pouco de sniper aqui, velho. Eu preciso acertar o cara. Dá alegria. Fica parado aqui, que pelo menos a nave não cai. Ah, bicho... Gente, pera aí, porteiro... Tchau. Tchau. Amém. Aproveitar para responder uns zips. Cê é louco, meu chão era para assistir no cinema que agora é o Homem-Aranha, 33 a meia. Vai tomar no goleiro? Eu não vou nem fazer, velho. Tá louco, cara. Prefiro esperar sair online, velho. Nossa. Depois do vejo, cê tá louco, o cinema é 30 reais a meia, velho. O que que eu vou? Vou pagar 30 reais e o cara vai comer minha buga lá dentro? Brinde? O que que é isso, cara? Senhor, onde que é para eu abrir aqui a energia do cara? O que eu não vou falar? É aqui? Não é aqui, né? Imagina eu pago 30 reais para não ter Três do Homem-Aranha no filme. Aí é para ficar triste. É ali? Sorria, seu filho da mãe! Não. Estou perdido, estou perdido, como fiquei assim. Cadê? Mapa Número de Eslufas. Sou um dos para o Mundo. Que tempo que eu não soube. Não me encheu. Fiquei para ela e não me encher. Sério? Vamos lá. Vamos. Não sei se é, mas fez alguma coisa. Tem uns reais para cada uma aranha? Deve ser, né? Pensar assim está em conta. Ah, eu vi isso aí também. A galera está brigando por inglês. Em pleno ápice de streaming a galera está brigando por inglês. Eu perdi um vídeo aqui. Deixa eu pôr uma nave... A minha está tão desuada. Excess denied. Gente, se vocês fossem uma coisa para ativar a conexão de um lugar, onde vocês estariam? Porque a única porta verde do lugar aqui não tem tudo nada. Ela não abre. Mas o outro lado ali também. Deixa eu apertar de novo para eles falarem onde é o negócio. Isso aqui... Não está indo não, velho. Ah, o negócio abriu. O negócio abriu uma brechinha. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Ali não tem nada. Depois de dois anos sem cinema, cara... Não parece que nem eu fui fazer desde o sério. Era difícil de ir. Não, velho. Não, velho. E aí, vai até. Não, velho. Não, velho. Ah gente! Não cheguei nada! Tá doido! Estamos passando isso aqui sozinho? Sério? Você é meu! Eu só queria ligar a energia Se eu ligasse a energia aqui eu seria uma pessoa tão feliz Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu vou apelar para a melhor arma do jogo Eu acho que sim Eu acho que sim Final do túnel gerador reserva Cadê? Aqui é o começo do torino Aqui é o começo do torino, vocês estão aqui? Aposto que há um gerador bem aqui Vou colocar o sinalizador Agora ele quer colocar o sinalizador Tem 3 Phantom aqui Soldados, tenho mais notícias Nunca, vai nos fazer andar para longe dessa cidade Temos uns caras, perto da saída É a melhor missão de todas Só botar meio escuto que eu vou lá resolver Só botar meio escuto Oh! Oh! É melhor! Nossa! É melhor! Isso é um mês e meio só Temos uns caras, perto da saída Ai, você deve ter que pegar ela Ah! Nossa! Seu Sinalizador Que bom! Oh! Ah! Doido Oh! Ah, que boa vencinha aí Eu quero ir nas pernas, que ele guarda em sua mesa Ah, que legal que eu tô com a menor nave e eu tô com a menor nave Que legal que eu tô com a menor nave Que legal 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 Acho que foi Não tem nada Ele vai se levar Ele vai se levar Que legal Estou mal! O que foi a torcer? ? O que foi que você fez? Estou chegando ainda, é de graça Meu Deus, o bicho levantou Como se nada não tivesse acontecido Beleza Beleza, vamos ver onde eu vou Olha como eu vou Fazendo estrelinha ainda Temos uns caras perto da saída É a melhor missão de todas A Kog nunca está de boa vontade 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 1 A Kog nunca está de boa vontade Machina a Isamento Cagrinas A Kog nunca está A gente gostou em mim. Difícil atirar se mexer e ficar na alta ainda para a gente não te acertar. Essa nave bosta. Temos uns caras perto da saída. Ah, elas conseguiram. A Pog conseguiu. Evite ou destrua? Ok, vamos evitar então. Evitar é bom. Como é que a gente evita ele? Como é que a gente evita ele? Eu quero fazer a parte de evitar. Como é que eu falo ali vou. Como é que a gente tem que fazer tudo? Tem que fazer tudo, né velho? Eu não consigo acertar porque o bicho está... É? Esse gripe vai levar na parada. Morreu. Que tonel Que tonel amigo, esse tonel Também estou esperando ele ser da Leila e da Trish Agora tem um bando de pulas Acabem com ele, para podermos passar Mantenha a distância, vai ser uma baita reação em cadeia Não consigo acabar... Estou destruído aqui de trás, não consigo passar Se eu estivesse na nave maior, teria sido mais fácil É uma beleza, né? É uma beleza Eu podia fazer isso o tempo inteiro Beleza Eu escolhi sofrer, pelo menos Segura firme, Mickey Tá tudo bem? Tá ótimo Que bom que não sentimos o seu primeiro plano Olha só esses túneis Os que não estão inundados, devem estar cheios dessas coisas Eu não vou descer lá, nem mesmo se for uma ordem E Victor Bonetti Que pode ser mais importante do que o cruzador Minhas ordens E Buck, me chame de capitão Mickey, volta e procura um lugar seguro para aterrissar O quê? Por quê? Eu perdi uma coisa Agora eu sei onde está Então tá bom, né, velho? Alguém está me ouvindo? Aqui é Capitã Verônica 10 Meu sinalizador está ativo, preciso de ajuda urgente Alguém responda, por favor Eu responderia se o meu personagem falasse alguma coisa Eu responderia se o meu personagem falasse alguma coisa Eu quero ver o mapa Eu quero ver o mapa Tá, reto aqui, esquerda Tá, reto aqui, esquerda Aí, esquerda de novo Ah, velho, preciso de colocar aqui Ah, velho, preciso de colocar aqui Ali está ele! A via de Spironica Ah, era para ela estar aqui A via de Spironica Oi? Minha 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 Colmeia de dados A Verona é a última que faltava a gente achar, né? Saber o que ela queria proteger aqui da cidade, proteger, pegar, sei lá Estou acertada e com pouca munição Se devem me ouvir, estamos em nível 9, perto da estação A perna já está no 7, né? O VX-19 ia ser difícil E os traidores escaparam, o bem deles, na nossa Estou falando do Traidor, se o Traidor escapar, quem é o Traidor? Ah! Ah não fala o bagulho, vou descobrindo essa porra Pra quem falar velho Tô jogando bagulho, vou descobrindo, é como a gente parar de jogar o jogo Que perdi todos, peguei um monte velho Vamos lá por aqui, nós nos perdemos Construção à frente, despede atrasos Cuidado F*** Peguei uns 3, 4 assim Opa Obrigado soldado, eles quase me pegaram Ah, eu achei que era um objetivo Peguei chegar no próximo andar e checar a minha equipe, mas esta porta está travada Qual delas? Acesso permitido Acho que você tem um toque mágico Hummm É É Está destravado Pressione o interruptor Ah tá Buggers Cuidado Temos um problema com bugs O que houve com você Virgil? Está tentando me matar O Virgil? Cuidado Caronas podem ser fugitivos condenados Ah sim, o Virgil é Yala, que a gente já ouviu nas gravações Por que ele está atirando o cara ainda mano? É para a gente descer aqui agora? Eu não vejo nada Eu não vejo nada Você vai ver Você vai ver Desgraçado São meus homens O que está fazendo aqui embaixo? Agora vou ter que checar o doutor Não quer me dizer? Tudo bem Todos temos segredos Eu não falo mesmo É nem questão de segredos Eu só não falo Se eu falasse eu te respondia Eu estou a seguir Não faça um pelo, você pode Ele tem que exportar Não faça um pelo, você pode O tempo do jogo sempre será a doze Tem que descer mais né? Ativa o negócio ai, Virgil Bora Virgil Ok, não é para ativar então tchau A hora de atirar no cadáver já morreu Nossa Os lados estão sendo um pouco duras Bom trabalho mesmo Desculpe Desculpe O inimigo está escondido, vou arrancá-lo de lá Um 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 adeus, você ta maluco opa o crime não começa é o lugar deles prossiga com cuidado ta descobrindo que não for ai o cara esquivou muito bem vamos dar essa arma a melhor coisa de matar esse macaco é esse negócio vai tirar a armadura e mata eles vai vou comer os seus ossos e lamber os beijos vou comer os seus ossos e lamber os beijos morre morre ta chocando nos conferências vou sair mas vou sair rapaz cadê a renca que estava aqui na frente não é bom né filha quando você manda uma missão pra alguém é bom saber qual que é a missão se esconder coisa não pode fazer certo acho que não funciona em nenhum filme isso não não ela não o ela se é... não é aqui? bem-vindo, acesso permitido ah tá... faltava um escondido é... knock knock que isso? é você, eu pensei... deixa pra lá como é mesmo o seu nome? novato pra dentro, já por aqui e silêncio algum idiota explodiu o prédio no topo do poço e acordou a colmeia inteira bom bom nice seria suicídio ir sozinho eu esperava mais reforços acho que vai ser você está sozinho desde que desembarcamos lutando na superfície se não ficou a noite toda escondido na sua cápsula você deve saber das coisas me mostra é você vai ter que assistir o vídeo no youtube depois não vou mostrar nada não proibido fumar aqui não está muito longe agora continue não está muito longe agora continue espécie ai eu vou ficar Você sobreviveu até agora e está indo se matar aí Ah, legal, ela pode fazer rolamentos, esquivar, eu não posso fazer nada disso Legal isso aí Ai, cara, ai, achei que ia pegar em mim Algo diz que você não é um novato Lógico que não, eu joguei todos os reiros, minha filha Reportos de inimigos Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Calma, eu nem estou aí ainda Primeiro Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Muito bem Estou impressionada Obrigado Sai fora daí Por aqui Não tem nada Está ficando mais quente Devemos estar embaixo da colmeia Cruze a ponte Vamos tentar encontrar um jeito de subir Portas fechadas Soldado, por aqui Onde você foi? Que bom que ela voltou para mostrar o caminho Muita gente tinha outra parte Encontrei um elevador, vem até aqui Elevador subindo, próxima parada Central dos Burger Vamos ficar juntos Mova-se rápido e em silêncio Em silêncio? Droga, lá vem eles Não tem nada Não tem nada Vou nos pegar Seu boke Sun Ah, isso é bem Só um bicho mais chá do jogo Só em... Grito de verdade Para vezes Um homem Não tem nada É bem Não podemos voltar Temos que continuar E as pessoas Acabou a munição aqui mesmo Então, como eu falei, acabou a munição, então não tem como continuar assim Essa arma aqui é bem horrível matar eles Não sei o que é isso Ah, legal Obrigado, caixa, muito bom Eles logo arrombarão aquela porta Vamos arrancá-los agora Abra a porta, traidor Eita porra Caralho, cara do martelo Peraí, up não Deixa eu mostrar que a igreja, assim, ele vai desligar aqui Caralho 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 Vamos lá. Você pagará pela sua insolência. Você pagará por sua insolência. O cara de Martão estava stealth ali no cantinho. Vamos arrancá-los agora. Abra a porta, traidor. Você pagará pela sua insolência. Inimigos, fiquem atentos. Ih, rapaz. Acho que ele está preso. Ai, caceta de agulha. Onde é a arma dos caras que estão aqui? Abre as duas armas deles que estão lá embaixo. Bom ver você de novo. Ah, velho. E aí, Junior. Tem umas armas aqui. Tem que pegar as armas que estão aqui. Vamos arrancá-los agora. Tem umas aqui também. Lança a granada? Ah, ok. Agora ele morreu por todas as granadas, né? Olá, tudo bem? Nada mal. Você realmente sabe das coisas. Acho que sei, velho. Tem o save load. Pode abrir a porta aí, vai. Bem-vindo. Acesso permitido. Sim, soldado. Com calma e devagar, veja se vem alguém. Não. Não atira. O que o diabo está lá? Já os vimos antes em outras operações, mas nunca chegamos tão perto. O máximo que dá pra dizer. São prisioneiros ou escravos, mas... com certeza também não gostam dos Covenant. Eu achei este aqui nos túneis. Estava acessando as linhas de comunicação, as câmeras de segurança, os semáforos, tudo. Acabou se escondendo aqui. A ONU os chama de engenheiros. Crê que sejam uma espécie de supercomputadores biológicos. Se eu estiver certa, este aqui pegou os dados do superintendente e os combinou com os próprios. Tudo o que queremos saber dos Covenant, o que estão procurando debaixo da cidade, está bem aqui. Então ele é o Virgil. Droga! Os buggers devem ter dado alarme! Buck! Verônica! Onde é que você está? No centro de dados, mas estamos saindo! Nós? Não dá pra explicar, mas não atire. Repito, não atire em nada rosa! Tudo bem, mas vamos! Que? Não atire em nada rosa. Esses brutes estão aqui por causa do engenheiro. Eles vão matá-lo se puderem. Você! Fica atrás de mim! Ok? Foi isso que ela disse. O engenheiro ainda tem escudos, mas não durará muito em combate. Se ele incorporou o verde, ele é tipo Nero. Nero! Preparo-se e livre o caminho para a Bunk. Não! 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 Nossa! Corre aí, amigo! Quer dizer, voa! Aviso de gênero está ferido. Isso acontece, tá vendo? É a nossa saída, novato! Passa pela porta! Para, meu filho! Anda, anda, anda! Vai, gente! Ih! Era para pular aqui? Sobre esse truco! Fonte dos retalhos quando quiser! Agora não! Quando ela morrer, ela conta! O cara já descobriu o que é, mas agora não! Deixa eu morrer ou ela morrer, ela conta! Tá tranquilo, tem tempo ainda! Gente, o bicho está indo sozinho! Pelo menos ele deu escudo para a gente, né? Ela fala que o bicho odeia o Covenant, só que tinha uns lá fora que estavam ajudando os Covenant aí! E aí? Explica essa, Jogo! O cara dando escudo para os Covenant lá fora! Não tem nada! Droga! Não se preocupe! Temos uma chave! Eu entendi na porta. Uh... Um. Um. Não tem nenhuma chave, aproximadamente não. Não. O engenheiro sabe o que os Covenant querem. Se eu pudesse capturar os outros em segurança, eu capturaria. O que eles sabem pode vencer a guerra. Ah. Você não matou nenhum deles, matou? Matei. Não. Bom, talvez um ou outro. Bom trabalho. Eu matei. Como é que eu ia saber? Se eu não tivesse contado a missão no começo, a gente não teria matado. Né? É isso que eu falei, não adianta você esconder o objetivo. A gente já tem um exército desses bichos rodando eles. Ótimo trabalho. Realmente, parece o bicho do subnáutico. Elevador, vamos. Esse aqui é o elevador? Qual é o elevador? Ah, tá. Caramba, esse troço fede. Meio que me lembra a minha... Nossa. Por que fez isso? Gratuita. Por ter abandonado a missão. Que missão? Você desceu fora das coordenadas. Meu esquadrão estava espalhado... E isso? Você tem que ganhar. Foi por ter voltado. Obrigada. Você fez bem, novato. Sem dúvida. Mas ainda não saímos dessa. Sopa de climão foda, né? Capitã, que tal relaxar e nos deixar limpar o caminho? Concordo. Fico com o trunfo. Vou vigiá-lo de perto. Eu preciso de uma arma, gente. Isso aqui está com 19 balas só. Enemigo, a frente. Funque aquela torreta. Não podemos avançar. Espera aí que a torre eu limpo a torreta. Hoje estou com ele. Até o macaco pra você ir. Hoje estou na torreta... Estou muito difícil. Estaia aqui. Estou uma grama. Estou totalmente segura pela torreta. Estou altos aqui. Estou parecendo. Estou muito impedido. Estou muito difícil para encontrar o avião. Nós estamos ao avião. Então vamos pela direita. Temos inimigos! Eu vou subir lá, pegar a torreta pra mim e matar todo mundo que está em volta. Observe. Olha lá, tudo bem? Nossa, acabei destruindo todo lugar. Não só a torreta. Não deixem mais a maldita torreta dar nenhum tiro. Mas a torreta está atirando. Acredito. Muito bem. 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 está todo o trabalho. Que bom que tem aliado. Olha só. Não tem aliado. Não tem aliado. O higienista está gravemente ferido, como é que está fazendo o que aqui? Meu último contábil Capitã, vamos nessa Para onde vamos exatamente? Para a rodovia Waterfront É a roda mais rápida de saída Essa coisa não vai mais rápido? Com todo esse tiroteio, fico assustado Quer um empurrãozinho? O que você acha? Eu queria ajudar Tem os barulhos dele, um bicho de subnáutica Por aqui, deve haver um elevador por aqui Espere um pouco, precisaremos do alienígena para ativar o interruptor Aguardemos a boa vontade do alienígena O higienista está gravemente ferido, ele deu um pulo para cima Tipo, fogo Quando foi que isso aconteceu? Apareceram um pouco antes de eu ir para baixo da terra Esperou até agora para contar? Ah, me desculpe Eu estava meio ocupado Garantindo que o cheiroso aqui não explodisse a gente Ed Buck Sempre pensando com a arma, você não mudou nada Eu? E você? Ela estava se beijando até agora e já estão brigando Chega sem medo da ONI, nem consegue dizer um sim ou um não Não é justo Ah, com certeza não é Eu pensei que não ia mais te ver É? Pois... Olha eu aqui Precisamos ir, já Estaleiros da rodovia Mas eu só tenho um espaço para dois, então essa coisa vai ter que sentar no seu colo O engenheiro, para onde ele foi? Meu Deus, o cara perdeu a energia dele Aí é foda, né? Me dá cobertura E tenta me acompanhar Um conselho novato, se se apaixonar por alguma mulher Reze para ela ser corajosa Então tá, né? Essa gosma verde livre no uniforme Oxi Pegue a direção novato, eu pego a espingarda Não, eu pego a espingarda E você pega a direção É bom para a direção E passeio Ei Capitã Escolha uma pista Ei Cuidado com isso Pode estar brincando É... Fique fora do nosso caminho É... Você é meu Eu sou um banheiro Que morro 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 Os covenos devem ter fechado as portas Eu te fudo o engenheiro, mas o posse abrindo Tá bom? Ai, deu certo! Deu certo, deu certo. Engenheiros, eu acordo com o posto assistido e enviar companhia para um assistente. Não sei qual é a força, desculpe, ninguém julgue. Não se preocupe, daremos cobertura! Ih, rapaz, esse cara tirou o burro do carro, tirou o rio do carro. É, fome. Bucky, se quiser subir de volta no carro, velho, fica à vontade, tá? Sobe, Bucky, sobe, sobe, Bucky, sobe! Puta, pariu, velho. Drift, drift, drift! Ah, não, velho. Ah, não, o carro é muito bom. E aí, Renan, boa noite. Agora vai. Chegou a hora. Oh, o que aconteceu? O que aconteceu? Acho que ele encontrou uma porta fora dos escudos e enviar uma corrida para um atestente. Não sei qual é a força, desculpe, ninguém julgue. Não se preocupe, daremos cobertura! Fica que é foda um caveirão, velho. Ele tá querendo que eu dou cobertura. Deixa ela parada! Olha lá. Foda. Ah, achei que ele destruiu, velho. Ele veículo não dava pra subir tudo. Nossa, velho. Que isso? É... É... Bucking. A área da escavação Robin ao norte da cidade. Não, não. Só que me deixou, velho. Nossa! Beleza. 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 Essa vez não sai do carro, por favor. Foda-se. 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 годُ F�도-se. Foda-se. Foda-se. Ainda tem gente na torre? Aaaaaaah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deu bom Então faz aquele do... acho que é 63 o nivel do próximo... do chacarão lá do bicho que tem no altar da Harmonia Aí você consegue fazer o set naquele portão dimensional lá Aí você mata os mob normal e... tem de dropar o set lá Mais fácil até sai da frente nossa 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 totalmente focado esse cara é muito bom o motorista mata ali 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 cuidado fica parado ali espere um pouco vamos trocar de veículo mesma coisa soldado você pilota e eu atiro então sai daí né meu filho acho que conseguimos o 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 epílogo estamos a acabar amigos o 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